Música Eu estava vindo para cá e hoje eu estava refletindo sobre esse prêmio. Achei do ser reconhecido, é muito bom. Mas prêmios como esse da revista GoWare, eu acho que ele realmente exalta o ego da quem trabalha no Rambo. Porque ele é votação popular. Então você sabe que está fazendo o trabalho bem feito. Então você estar no mercado e ser reconhecido é meu tipo de orgulho. Música O GoWare, eu acredito bastante que está abrindo portas para o nosso produto, que nós temos produto para isso, para o ramo gastronômico, que é um ramo muito promissor e está bastante na moda. Música Música Eu sou Norberto faz muitos anos, quando eu cheguei no Brasília, faz mais de 20 anos. Então não é uma surpresa, o sucesso dessa festa é extraordinário, né? Tanta gente bonita, gente da população, gente de tudo. Música Eu queria agradecer aos ouvintes da Jovem Pan e aos leitores da GoWare por esse prêmio. Muito, muito, muito obrigado. Música 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 Música